Um rapaz da mesma idade e outro de 19 anos foram presos pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Essa ocorrência vem da cidade de Almenara, no Vale do Jequitionha. Com a dupla, a polícia militar apreendeu uma espingarda tipo polveira, duas barras de maconha, cada uma pesando cerca de 600 gramas, uma porção e um papelote de pasta base de cocaína, algumas porções de crack, dois aparelhos celulares, um cartão de crédito e uma quantia em dinheiro.